Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, o vídeo de hoje é experimentando gominhas do Japão, jujubas, tá? Azedas, doces, eu não sei, gente, eu nunca comprei e eu trouxe aqui algumas pra me experimentar e se você quer ver mais vídeos desse aqui, curta esse vídeo porque vai ser uma forma de eu saber que vocês querem ver mais vídeos experimentando coisas do Japão e se esse vídeo alcançar mais de mil likes, eu irei fazer uma semana experimentando coisas do Japão então você já deixa o comentário aqui se você quer ver uma semana de experimentando coisas do Japão o que você quer que eu experimente, tá? Comprei esta gominha aqui, ó, que é de soda, tá? Que parece ser muito gostosa essa outra aqui de uva, tá? Esta daqui de limão, nossa, tem cara de ser muito boa e essa outra aqui de raspadinha, que nós comemos muita raspadinha de gelo com groselha, essas coisas essa raspadinha de gelo no verão pra refrescar um pouco, né, meninas e meninos então vamos lá experimentar e ver se são gostosas, azedas, qual vai ser a minha reação então eu vou começar por essa daqui, tá? vamos ver se é gostosa hum, o cheiro é bom muito bom nossa e vem bastante, tá? vamos ver aqui quantas vem vem bastante, mas vamos experimentar são três sabores aqui tem três são três sabores, ó olha só como que elas são, gente então vamos lá hum nossa o sabor dela, eu não sei dizer qual que é acho que laranja mas ela é tipo soda ela contém soda sabe aqueles refrigerantes refrigerantes sodas? então muito gostosa aquela ali vamos pra essa daqui que provavelmente é de limão hum a de limão também é muito gostosa e é bem refrescante não é uma coisa muito doce assim, pro verão é bem refrescante por mais que seja doce você vai sentir assim um ar de refrescância na sua boca essa daqui que provavelmente é a soda hum e elas são bem macias, olha olha só daqui, ó hum muito bom, hein meninas deixa um like aí ai que delícia ai, muito bom muito bom mesmo vamos pra essa daqui agora que é de sodinha calpes o nome da marca é calpes vamos ver se essa é boa também docinha olha gente parece um silicone pão no peito é mais ou menos igual olha tem cheiro não cheirinho dela é muito fraco hum, vai ficar aguada hum, que delícia hum nossa essa é boa então vem tem tipo um cremezinho dentro nossa, que bom muito bom muito bom ai que gostoso então se você quer ver mais esse tipo de vídeo deixa um like aí e vamos que vamos uma semana de experimentando doces e coisas estranhas do Japão já deixa o teu comentário aqui fala pra mim o que vocês querem que eu experimento que eu já vou providenciando mas só se alcançar a mais de mil likes tá bom ai gente, é muito boa eu amei essas duas aqui tá vamos ver agora esta daqui hum, essa de uva olha tijolinho ai, já tô meio com medo dela porque do vídeo passado se você ainda não viu corre lá pra ver uma lá de um com gosto de um sei o que mas era horrível de ruim com certeza foi direto pro lixo ó essa de uva cheirinho é bom de uva dura hum, a outra é tão macia as outras duas hum não é azeda mas ela é muito dura pra mastigar Luquinha tá chegando da escola oi oi mãe oi, eu tô gravando o vídeo eu tô aqui do lado da janela ele passou Luquinha com certeza vai adorar vem cá Luquinha fala um oi pro pessoal rápido vem aqui olha eu só cheguei eu só cheguei na escola isso acabou olha da escola agora fala lá olha pra lá eu tô eu só cheguei na escola agora o tempo acabou fala eu vou ficar uma semana é 40 dias de férias mãe e que você falou comigo então então experimenta essa de uva aqui Lucas nossa uva de que é? é gominha come fala pras meninas se você gostou nossa fala lá gostou? o Lucas gostou essa daqui muito gostosa só que é bem durinha né Lucas? sim é um pouquinho duro mas vale a pena a Luquinha já passou por aqui vai ser a última que é essa daqui de limão estou um pouquinho com medo dela porque é limão né? confesso e vamos lá onde que abre isso? ah ela é diferente ó ela tem um negocinho aqui ó aí eu acho que você puxa tá vendo? nunca vi é a primeira vez que eu compro assim ó ó diferente gente tá vendo? vamos ver como que é esta daqui olha ela é um marshmallow bem que eu desconfiei que era um marshmallow olha gente o cheiro de limão vamos ver se é bom mas eu acho que deve ser uma goma hum azedo azedo acho que eu tô chupando limão mas é um ah ah gente é muito azedo mas é gostoso sabe aquele negócio marshmallow derrete na banca então se fosse de uma outra coisa mas gente o calor a gente precisa de coisa azeda pra subir a pressão porque a minha pressão cai muito e quanto mais coisa azeda a gente come no verão a gente se sente melhor né? então é por isso que lança essas coisinhas azedas pra gente é não sentir tanto calor no verão porque aqui é muito quente meninas então hum muito bom esse marshmallow na verdade quando eu comprei eu logo vi que poderia ser um marshmallow porque tava junto com as gomas e eu falei assim ah o marshmallow não ia ficar aqui né mas considere-se uma gominha muito bom mas com certeza eu vou comer todas bom de todas as que eu mais gostei bom por mais que essa seja bem azedinha eu gostei dela também gostei muito então ela ficaria em segundo lugar em primeiro lugar eu deixaria essa daqui ó essa daqui eu gostei muito muito mesmo e segundo lugar esta terceiro esta e quarto esta eu gostei de todas dessa vez não foi nenhuma tão ruim como a da outra vez né mas eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo e se você gostou não esqueça de deixar um gostei e se inscreva aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos pra vocês acompanhar todos os vídeos de experimentando doces e coisas do Japão que eu sempre estou fazendo vídeo experimentando as coisas tá bom meninas e é isso aí pessoal eu desejo a todos vocês um ótimo dia uma boa tarde boa noite boa madrugada independente do horário que seja fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau